Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 10 Pro é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 Pro Max é um aparelho 5G Dual SIM e com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 10 Pro tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12 Pro Max, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 10 Pro, vem a câmera principal quádrupla de 108, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 10 Pro foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 Pro Max veio com o iPhone 12 Pro Max, veio com o iOS 14 e processador Exa-Core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5020, o Redmi Note 10 Pro tem armazenamento de 64 ou 128 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 12 Pro Max conta com bateria 3687 GB e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 10 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 12 Pro Max são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho